O Centro de Reabilitação Olho d'Água inovou a ferramenta para tratamento com pessoas com problema de locomoção. São as cadeiras anfíbias. Esse novo serviço ofertado conta com profissionais treinados. É uma satisfação muito grande, um prazer enorme a gente poder, mais uma vez, trazer novidades para esse público, que é a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com limitações motoras, paraplegia, tetraplegia, que são pacientes que têm dificuldade de ter acesso a momentos simples da vida. Eu acho que é essa que é a nossa tentativa, é de tentar humanizar, de tentar trazer coisa nova, de mostrar que o serviço público, o sistema único de saúde, ele pode dar certo, inclusive trazendo novidades. E poder vivenciar esta primeira experiência, sem dúvida, foi algo emocionante. Hugo Reis, para o Maranhão Acontece.